A movimentação, com mais participações ao longo da nossa programação, Botafogo e Atlético já vão entrar nesse clima de libertadores. Então, para fechar o pacote do Botafogo no Campeonato Brasileiro, tinha ficado faltando só a contribuição do Mário Alberto. Esse ossinho aí está indo para um lado e para o outro nessa briga pela liderança. Agora são só duas rodadas e o Biriba está olhando para frente ali animado. Faltam quatro pontos para o Botafogo ser campeão brasileiro. O Porquinho está ali no fundo ainda curtindo. O Biriba foi lá no curral e tomou o ossos de volta. Tomou, é. Ele tentando ali, o Porquinho tentando garantir suas últimas chances ainda de ser campeão brasileiro. Bom, já o Atlético Mineiro se despediu. Se despediu? Não, nem se despediu ainda, né? Seria essa a expressão usar, mas enfim. Se despediu do Brasil. Mas não foi embora ainda. Enfim, jogou ontem. Com o time totalmente reserva. O Atlético Mineiro não... Chamou de despedida o Estado de Minas. Foi na minha. Despedida com decepção. Na verdade, eu queria chegar no ponto da decepção. O astral foi muito diferente na saída, né? O Atlético Mineiro em momento algum se encontrou com o Brasileirão. Vamos falar, né? O Atlético Mineiro em momento algum se encontrou com o Brasileirão. É verdade. A campanha do Atlético Mineiro no Brasileirão, ela é ridícula. Aliás, o resultado de ontem faz com que o Atlético precise ainda mais de uma vitória no sábado. Claro, né? O Atlético não quer a vitória para se classificar para a Libertadores do ano que vem. Quer a vitória para levar um troféu para a sua sala. São outras coisas. Mas, enfim, se essa vitória não vier, a classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro é difícil, irmão. Fica bem difícil. Fica bem difícil. Só se apoiou nas Copas. Não conseguiu jogar no Campeonato Brasileiro com o time em reserva, com o time titular. O Atlético não rendeu. É, mas ele ainda está no páreo. Levando em consideração que se o Botafogo ganhar a Libertadores abre mais uma vaga, ele está no páreo na pré, né? É, tem 44 pontos hoje contra 47 de Corinthians, Bahia e Cruzeiro. É nada, é um jogo. É, mas são duas rodadas para tirar. E se vier, por exemplo, depois de uma derrota na Libertadores, ainda tem a questão anímica, sabe? Sim, sim. É uma reta final, fica uma reta final tumultuada, né? Sim, sim. O Atlético teve dois grandes momentos recentes nessa temporada. O jogo de volta contra o Fluminense na Libertadores e o jogo de ida contra o River na Libertadores também. E é muito pouco. Gente, é muito pouco para um elenco como é o elenco do Atlético. Ah, mas sofreu com o contosões. Sofreu. Todo mundo sofreu. Até o Guardiola está sofrendo com lesões. A verdade está perdendo, está na sequência ruim o Guardiola. Inclusive está se auto-infligindo lesões. Exatamente. Depois do jogo de ontem ele se arranhou a cara lá, estava brabo. Mas foram muitas das vezes que o Atlético jogou com aquilo que ele tem de melhor, que tem jogadores com extrema capacidade. E não rendeu. Não rendeu. O Atlético foi um adversário que foi facilmente batido até no Campeonato Brasileiro. É muito, acho muito ruim um investimento como o do Atlético se apoiar tanto assim nas Copas e mesmo assim, repito, os principais momentos do Atlético foram na Libertadores. Eu só tenho dúvidas, embora a garganta coce para dizer, porque eu já achei disso. Tu fala, Gilmar. É que o seguinte, até que ponto o sistema do Milito não encaixou com a expectativa do Atlético, entendeu? Talvez uma troca, olha aqui, eu não estou defendendo demissão de ninguém, mas enfim, talvez o Atlético não precisasse se arejar um pouco mais o ambiente. O Atlético não rende, ele é sempre um time travado, até nas vitórias. Até nas vitórias. Ele é sempre um time travado. Teve um bom início. Teve. De uma resposta. Teve. A resposta inicial foi boa. Em que momento? O Scarpa respondeu bem, da maneira como ele pensa o Scarpa, mas foi... Num primeiro momento o Scarpa foi reserva no time dele. Então, mas depois o Scarpa começou a render lá pela direita, fez inclusive, teve uma sequência boa de gols chegando para finalizar. E houve um equilíbrio, houve um rendimento, mas foi um recorte pequeno, se a gente considerar o tamanho da temporada que depois se desenhou. Então, eu tendo a concordar com você, acho que o Milito ou ele parte para uma reinvenção ou ele vai buscar um outro caminho, porque a leitura dele não está se encaixando com o Atlético é isso, a minha definição é essa. E achei, inclusive, que em determinado momento que o Atlético fosse tomar um outro rumo. Mas o Atlético fez corretamente, na minha... é bom que se diga isso, na minha leitura também, corretamente, o Atlético apostou na continuidade do trabalho e reinventou. E aí o Atlético voltou a subir, voltou a... chegou à final da Copa do Brasil, apostou nas Copas, né? Nesse estilo aí. Ele tinha aqueles momentos positivos, que foram poucos, mas que alimentavam a expectativa novamente de que, olha, agora o trabalho vai engrenar, agora o trabalho vai engrenar. E é um trabalho apenas pontuado por boas situações. E de novo, hein? E de novo. Não quer dizer que o Atlético não chegue para essa partida final, apesar de todo o retrospecto. É só um jogo. É jogo único. É jogo único. O Atlético tem talento para decidir o jogo, para igualar, né? Resta ver como é que vai ser a estratégia, como é que está sendo ensaiado. Essa derrota ontem foi ela com o time reserva. No segundo tempo, alguns titulares entraram. O Atlético até melhorou o desempenho, alcançou o empate. E quando parecia que o Atlético ia fazer o terceiro gol, o Juventude conseguiu encaixar aquela bola e o nosso amigo Eric Faria decretou a vitória para o Juventude. É que a sequência, Gilmar, ela é ruim. Eric Faria ou o outro? Não, esse Eric aí faria. Ah, é, Faria. Nossa, eu faria. A sequência do Atlético, ela é ruim, inclusive na Copa do Brasil. Eu fiquei um tanto decepcionado com o desempenho do Atlético nos dois jogos contra o Flamengo. E contra o Vasco? E contra o Vasco, foi lá no limite. Aquele gol do Hulk foi um machado para o jogo que ia para os pênaltis. Para o time que estava apostando nas Copas, ali foi um sinal de que, opa, não está legal. É verdade, é verdade. Então não é só apostar nas Copas, é realmente render mais do que vem rendendo. Aí o Milito está sempre com cara de preocupado, está sempre coçando a cabeça, porque as coisas em campo não estão acontecendo. E com o Paulinho, com o Hulk, com o Scarpa, com o Davidson, Rubens, Zaratio. Gente, é um time super qualificado. Arana, é um time super qualificado. Não está rendendo. O Atlético, quando exposto a um jogo mais dinâmico, a um jogo mais vertical, se perde completamente na partida. O Atlético precisa cadenciar o jogo. Quando exposto a um jogo mais acelerado, fica sem saber o que fazer dentro de campo, oferece espaço ao adversário. Daí o meu pensamento, que vai ao encontro do seu, de que o Atlético vai buscar um estilo mais do que nunca conservador, nesse jogo contra o Botafogo, apostando no contexto do jogo único, onde coisas acontecem num jogo único, coisas do jogo, do campo, que podem mudar o rumo da prosa. E o jogo único mexe muito com a cabeça do jogador, porque o erro pesa mais. É mais difícil de você compensar erro. Então, por mais que o Botafogo também tenha um DNA ofensivo, isso naturalmente trava um pouquinho mais os jogadores, principalmente no início da partida. Você fica ali, tentando lenda direito o jogo, o que vai acontecer, arrisca um pouco menos, menos do que o normal. Então, é um jogo que transforma. Transforma o comportamento dos atletas e acaba equilibrando as forças. Tirando isso, eu digo e repito e já falei aqui. O Botafogo é muito mais time que o Atlético Mineiro. Muito mais time que o Atlético Mineiro. Mas é jogo único e é futebol. Curiosidade. Desde a implantação do jogo único, já teve algum título da Libertadores decidido nos pênaltis? Não, né? Santos e Palmeiras. Depois, Flamengo e River. Jogo único nos pênaltis? É. Não. Não, né? Não. O Flamengo e Rio... Prorrogação teve, né? Prorrogação teve. Prorrogação. Palmeiras ganhou dois títulos na prorrogação contra Santos e Flamengo. É. O Fluminense ganhou na... Não, o Santos foi tempo normal, né? É, foi o último minuto. O último minuto do tempo normal na prorrogação. No finalzinho da partida. Foi o do Breno Lopes. O do Davidson que foi na prorrogação. Isso. O Fluminense ganha na prorrogação. O River e Boca de 2018 já foi jogo único, não, né? Não. Porque ele foi na Espanha. Foi o jogo que foi para a Espanha. Foi o jogo da volta, né? Que tacaram pedra. Foi forçadamente o primeiro jogo com sede... É verdade. Flamengo e Rio de Janeiro tem competência. Flamengo e Atlético-Paranense, tempo normal. É. Até agora não. Tempo normal, Flamengo e Atlético-Paranense. Sim. Muito bem. O Milito, né? Já que vocês citaram tanto ele. É quem a gente tem que... Coletiva dele. Que tem que ouvir agora. Será que a gente está pensando? Eu sei que vamos chegar muito bem na final. Sei que nos vamos preparar. Já nos estamos preparando. Hoje começamos por a manhã a preparar a final. E sei que vamos chegar bem na final. Por suposto que não imaginávamos... Esta racha tan adversa en cuanto a resultados. Mas é a realidade. Agora estamos mal. Estamos tristes. Estamos algo molestos por o resultado. Porque, además, foi um resultado... Penso que foi injusto por o que fez o equipe do segundo tempo. Remontou e mereceu ganar. E perder na última jogada... Genera... Genera essa frustração. Pero... O jogo de ontem não tem nada a ver com a final. Nada a ver com a final. Totalmente desconectado. É. Mas eu acho que o abalo dele é porque... Ele vai ter que dar uma reconstruída no time mesmo, principal, para fazer frente a esse Botafogo. E talvez o abalo, pelo que ele viu, ou ficou sabendo do que Botafogo fez com o Palmeiras. Eu acho que essa é a preocupação dele. Pode ser. Os caras estão motivados de novo. Vai ser difícil. Professor. O cara entra no vestiário. Ah, ele sentiu, gente. Professor. Os homens lá meteram queijo. Sabe. Ele, no 0x0, pelo Campeonato Brasileiro, ele testou a força do Botafogo. É. Foi difícil. Atrás de que se segurou. Segurou o 0x0. Fazer um jogo como esse é tenso. É tenso. Você não pode errar. As suas linhas defensivas não podem cometer erros. Não, e mais do que o ponto conquistado, o Atlético conseguiu, naquele 0x0, conseguiu a expulsão do... Do Luiz Henrique. E do zagueiro. Não, do Barbosa. Do Barbosa, do Alexandre Barbosa, e depois do Luiz Henrique. Com provocaçõezinhas. É, e o Arthur Jorge, na entrevista coletiva de... Antes de ontem. Antes de ontem. Ele faz menção direta a jogadores do Atlético, né? Cita o Deverson, longamente. Eu demorei a entender o que ele quis dizer, mas... Por causa da história de torcer para o Palmeiras e tal. Cita o Everson e cita o Hulk. O Hulk. É porque ele estava ordenando a lição de moral que o Hulk e o Everson deram nos jogadores do Botafogo. Mas o Milito, na coletiva de ontem, não quis embarcar num... Alimentar a polêmica. É. Não quis transformar em debate. Não quis pegar direito e resposta. Eu acho que essa parte da preocupação do Milito está porque o Botafogo desconstruiu tudo aquilo que o Milito conseguiu construir no confronto do 0x0. Porque o Milito... O Atlético plantou um estresse no Botafogo. Exatamente. Alugou uma kitnet ali na mente do aniversário. Ele plantou um estresse. Ele falou, opa, fez um servicinho. E o Botafogo desmontou esse servicinho ontem. Então ele falou, tudo que eu fiz... O Botafogo teve que utilizar o time principal sob a tal pressão. E ele falou, vou tirar um proveito disso aí. Eles vão desfalcados. Eles podem perder o jogo e chegar com moral baixo para esse jogo no Buenos Aires. Não deu certo. Virou tudo. Virou tudo, exatamente. Eu acho que o técnico, gente, ele sabe quando o adversário é melhor. O Milito sabe que o Botafogo é melhor. Então ele vai ter que construir uma maneira... Uma estratégia. Uma estratégia. Eu acho que ele já tem algo na cabeça. Mostrou isso no confronto recente entre os dois. De como ele vai ter que lidar com essa situação. E mais do que nunca, mais do que nunca, os valores individuais do Atlético vão ter que aparecer. A gente fala, muito se discutiu que o Atlético tem jogadores mais decisivos em campo. É, tá bom. Decisivos. Vamos lá. Quais foram os últimos títulos do Atlético? Qual foi? Vamos lá. O Campeonato Brasileiro foi em 2021, né? 2021. Vamos lá, no recorte recente. O que o Hulk decidiu a favor do Atlético? Esse ano, você disse? Esse ano. Ano passado. Não. Só o Campeonato Brasileiro. Eu não estou diminuindo o valor do Hulk, não. Acho que o Hulk é fantástico. O Hulk está na história do Atlético. Um jogador importantíssimo. Em vários momentos ele foi importante e decisivo. Você está querendo falar do desempenho nesta temporada? É isso. O que faz você construir uma análise de que o Atlético tem jogadores mais decisivos que o Botafogo. Não, mais eu não sei. Mas tem jogadores que podem decidir o jogo. E podem decidir. Sim. Podem decidir. Mas se você partir dessa análise... Não vem decidindo, mas pode... Mas é também no caso do Hulk, que é um jogador acostumado às decisões. Jogador de carreira longa, que serviu à seleção brasileira, que tem títulos da Europa. E se você fizer o contraponto, o Botafogo também não tem esse jogador decisivo. Quem é no Botafogo que tem histórico ali? Esse cara é um tremendo vencedor. Quem é? Luiz Henrique? Não, não tem. Savarino? Não tem. Também não tem. Por isso que é um... Luiz Henrique foi o que o Hulk disse que não ganhou... É, pois é. Nada. É. Não foi essa a expressão que ele usou, mas... Mas peraí, peraí. Eu ainda considero muito momento. É que a gente também... Quando vai pesar o que cada clube tem para uma final, lógico que a experiência conta. E aí, né? Esse lado do Hulk vai entrar em campo contra. O Atlético... Mas o momento conta também, gente. O Luiz Henrique, por mais que não tenha ganho ainda o que o Hulk falou, mas está jogando muito. Está jogando muito. O Hulk, por exemplo... O jogador hoje pedindo passagem na seleção brasileira. O Hulk não foi decisivo na Copa do Brasil. Embora nos últimos jogos ele tenha tido uma queda. Já no 0x0 com o Atlético, ele não foi o jogador que a gente espera que ele seja. Luiz Henrique. Sim. E ontem, o Éboli abriu o comentário aqui falando a mesma coisa. Meu amigo Sérgio Moraes está me lembrando que o único jogador campeão do mundo nessa final está do lado do Botafogo, né? É o Almada. É. Cada um está apresentando as suas armas, amigo. É isso. Tem um campeão do mundo em campo. Cada um se apega àquilo que interessa para você criar argumentos mais favoráveis. Mas assim, para mim o grande argumento favorável é isso que é uma coisa. Bola. Eu fico mais com a bola do Almada do que com o currículo do Almada. É. É isso. Tem uma experiência que conta, mas momento também conta. Momento demais. Momento conta demais. Na hora de uma final. E como você está construindo o momento? Parece que é isso. Só basta ser decisivo. Basta... Olha aí... O currículo. O currículo... Cada vez menos, gente. Cada vez... Futebol é um jogo coletivo. E aí, no jogo coletivo, para mim está claro que um time chega com cara de time e outro tentando ainda encontrar uma identidade. Bom, e a Giovana Pires está acompanhando.